Oh, 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 oh Jesus, esposa de São José, o nome dela é Maria de Nazaré, do sírio de Nazaré, nossa rainha. O nome dela é Maria de Nazaré, do sírio de Nazaré, nossa rainha é Mãe da Misericórdia, Mãe do Rei da Glória, bendita entre todas as mulheres, soberana rainha do céu e da terra. Nossa rainha é Maria de Nazaré, do sírio de Nazaré, nossa rainha é Mãe da Misericórdia, Maria, menina Maria, Maria de José, Maria, Mãe da Igreja, Maria, Mãe de Deus, O nome dela é Maria de Nazaré, do sírio de Nazaré, nossa rainha é Mãe da Misericórdia, do sírio de Nazaré, nossa rainha é Mãe da Misericórdia, nossa rainha é Maria.